Ae, atura, ô surta, relíquia da gelíquia, quem sabe sabe Ae mulher, não adianta, não tem como, tu vai ver o bicho pegando Caralho, aqui não tem sentimento, aqui é sem carinho, se volte se quiser Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma, Karen, toma Toma, Karen, toma Toma, Karen, toma Toma, Karen, toma Botei pra filmar Vou machucar essa piranha Botei pra filmar Vou machucar essa piranha Toma, Karen, toma 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 Tola Vokatuka Vokatuka O DJ Rafinha, bota pra fuder, toca a picanela, depois taca a diabinha O DJ Rafinha, bota pra fuder, toca a picanela, depois taca a picanela Vou machucar essa piranha, toma Karen, toma Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karim Toma ? ? ? ? ? ? ? Tola! Tola O DJ Rafinha, bota pra fuder, toca a picanela, depois taca a diabinha O DJ Rafinha, bota pra fuder, toca a picanela, depois taca a diabinha Pra mim você é o mais pica danado Obrigado